Se você sempre se interessou por cinema, TV, publicidade, vídeos em geral, acho que esse curso, ele ajuda muito a você entender o papel do diretor em cada uma dessas etapas. Não importa que é um vídeo pequeno de um evento ou se é uma grande produção de ficção, o papel do diretor é essencial. Ele que traz o conceito, ele que traz a narrativa, curvas dramáticas e ele que ajuda a história a ser contada. O curso vai explicar o papel do diretor dos mais diferentes segmentos no audiovisual. TV, cinema, VOD, Facebook, Instagram, hoje em dia a gente tem um mar de plataformas para que a gente possa colocar o nosso produto lá. O trabalho entrou, e aí? Vou explicar cada etapa do momento onde você recebe a primeira ligação, o primeiro e-mail com uma oportunidade de trabalho até a entrega final, passando pelo roteiro, decupagem, montagem de orçamento, pré-produção, reunião com o cliente, reunião com a equipe, filmagem, a edição e toda a pós-produção. E no final do curso eu tenho certeza que você será um diretor completo para que você possa sair e executar os mais diversos tipos de produtos nas mais diversas áreas do audiovisual.